Mas Ben 10 é Carro Ben 10 e Carro Ben 10 é Stop Car Veículos. Isso mesmo, Fábio. Estamos com ótimas ofertas para esse final de semana. É veículos 100% financiados e crédito aprovado na hora. Muito bem. Olha só a primeira oferta. Aqui na Stop Car Veículos tem este Golf com Frontline. Este é o .6, ele é completão, está bem calçado de pneus, vai com rodas de liga leve. O ano é 2016 por R$ 58.900, só R$ 58.900. Agora, olha só, este Sonic LT é 1.6, ele é completão. Este é o 2013 por R$ 31.900, apenas R$ 31.900. Quer financiar? Aqui dá financiamento de 100%. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui parcela em até 12 vezes. Agora, olha só, esta Figa de Palio Weekend é 1.8, é uma Adventure. O ano dela é 2016 por R$ 46.900, apenas R$ 46.900. Aqui tem também este Cinturin C3 de LX, é 1.4 em 2012 por R$ 21.900, apenas R$ 21.900. Agora, para fechar, nós preparamos para você, aqui na Stop Car Veículos, este Audi A3 1.8, completasso. Este é um 2005, a tabela é R$ 21.500. Aqui, por apenas R$ 13.900. Isso mesmo, Fábio, uma super oferta que foi preparada para você. Quer um C-M9 de qualidade? Vem para a Stop Car Veículos, porque a Stop Car Veículos tem ofertas incríveis, esperando por você. Vem para a Stop Car Veículos, 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 para a Stop 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 Veículos, para a Stop